Ouvir música usando os ossos da cabeça é o que esse fone de ouvido aqui faz, ó. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Aftershocks Aeropex, esse fone aqui de condução óssea. É! Eu sempre tive curiosidade em experimentar esses fones de ouvido que fazem você escutar música ou sons, né, através de condução óssea e não pelo canal do ouvido normal. Sempre tive curiosidade. Sérgio, funciona isso aí? Funciona, cara. Deixa eu fazer uma explicação bem básica pra vocês tentarem entender como isso aqui funciona. As coisas que a gente escuta normalmente, né, e entram no nosso canal auditivo são ondas sonoras que são propagadas pelo ar. Essas ondas sonoras entram aqui no nosso canal auditivo e chegam lá no tímpano que é um pedaço de pele bem fina. Uma das funções do tímpano é de amplificar essas ondas sonoras que daí são transportadas pelos ossículos, chegam na cóclea, que converte essas ondas sonoras em pulsos elétricos que são transportadas pro cérebro através do nervo auditivo. Nossa, Sérgio, legal que você sabe essas coisas. Não sabia nada. Eu tive que pedir ajuda pra minha prima Ivani, que ela é fonoaudióloga. Ela me ajudou a entender melhor essa coisa aí. No caso de fone de condução óssea, as vibrações sonoras geradas por ele são conduzidas para o nosso aparelho auditivo através dos nossos ossos do crânio. Na verdade, das maçãs do rosto, pra ser mais específico. E essas vibrações aí vão direto pra cóclea. Não passa pelo tímpano e nem pelos ossículos. Chegou na cóclea, ela vai converter essas ondas sonoras que chegaram pelos ossos em sinais elétricos que vão lá pro cérebro através do nervo auditivo. No caso da condução óssea, você acaba escutando música ou sons que você quiser, né? E acaba poupando os timpos nos seus ossículos. E você consegue escutar tudo que estiver à sua volta. Pô, legal, Sérgio, mas tem alguma contrapartida? Tem sim, a qualidade sonora e o volume. Se isso pra você é imprescindível, é melhor você nem assistir o resto do vídeo porque você não vai querer usar um fone desse. Agora, se você quer um som razoável, um volume razoável e ao mesmo tempo não se isolar do que estiver acontecendo ao seu redor. Por exemplo, ouvir uma buzinada, alguém chamar seu nome, você falar bom dia pra alguém e conseguir escutar ela respondendo, esse fone aqui é ideal. Eu comprei esse fone de ouvido aqui no aeroporto de Berlim, na minha volta, e eu fiz um unboxing lá mesmo. Vamos ver? E aí E aí E aí E aí E aí Bom, esse fone aqui é daquele tipo tiara, né? Então ele é muito confortável porque ele fica preso aqui e acabou. Você não sente, não tem nada cobrindo o seu ouvido, nada dentro do seu ouvido. Só o fato de ficar por fora já é extremamente confortável pra você ficar usando. É claro que você tem que se acostumar com a vibração, porque essa bolinha aqui ela vibra. Ela faz blz, 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 blz. E você tem que se acostumar com essa vibração, mas você se acostuma rapidinho, viu? Quanto mais alto o volume, maior a vibração. O ajuste é bem bacana, ele não aperta muito, né? Olha como é que ele fica aqui, tá vendo? Ele fica nessa parte aqui de fora, na maçã do rosto aqui nessa parte, ó. E uma coisa muito interessante é que como ele não isola os sons externos, né? Quando você termina o tempo, você não fica louco pra tirar ele. Às vezes até esqueço de tirar. Como eu disse lá no início desse vídeo, a contrapartida desse fone aqui é que ele nunca vai conseguir entregar uma qualidade sonora tão boa quanto o fone que fica dentro do seu ouvido ou cobrindo a sua orelha. Até porque os seus tímpanos, né? Ele consegue definir ali, olha, o range maior ali entre agudos, médios, etc. Esse tipo de fone não consegue fazer isso. Então é uma coisa que você tem que abrir mão. Se você acha imprescindível, como eu disse, você não vai curtir esse tipo de fone, tá? É bem razoável mesmo. O volume é a mesma coisa. O volume não consegue ser um volume gigante assim que consiga cobrir tudo que tá ao seu redor. Até porque não é a intenção desse fone de ouvido. Mas uma coisa interessante do volume é que, diferentemente dos fones de ouvido normal, que você tá numa sala fechada, como eu tô aqui no meu estúdio do Corrindo no Ar, eu coloco um fone e falo, nossa, esse fone tem um som muito bom. Quando eu saio pra correr e ele se mistura com os outros sons que estão ao redor, você vê que o fone não é muito alto. Todo mundo já passou por esse tipo de situação. Não é o caso da condução óssea. O volume que eu escuto aqui é o mesmo que eu escuto lá fora o tempo todo, até porque ele não está cobrindo o tímpano. É muito interessante. Não é um super volume, mas é um volume suficiente pra você conseguir escutar bem a música e curtir. A duração da bateria aqui é um grande atrativo. Ela dura 8 horas. 8 horas é show de bola. E nos testes que eu fiz, a média deu praticamente 8 horas. Deu 7 horas e 57 de média. Algumas pessoas perguntam pra mim, Sérgio, como é que você fica vendo a média? Cara, eu fico trabalhando com o fone perto de mim, eu fico olhando o tempo todo pra ver se ele parou de tocar ou não. Então eu faço umas 3, 4 vezes isso, até ter a certeza que eu tenho uma média ali do tempo que eu escutei o fone, que eu deixei música no máximo, escutando o tempo todo. Foi isso que eu fiz com esse fone algumas vezes, umas 3, 4 vezes, deu uma média aí de 7 horas e 57. Tá? Excelente. Pra você carregar essa bateria 100%, ela demora cerca de 2 horas, tá? Não tem aquele lance de quick charging nesse fone aqui, tá? Uma coisa que eu achei negativa nesse fone é que o carregador dele é proprietário, é magnético, assim, não é um USB-C ou USB normal, assim, sabe? Então é o seguinte, se perder esse cabo aqui, fodeu! Mas eles mandam dois cabos pra você, pra você não correr esse risco de perder o cabo, mas se perdeu, fodeu, já sabe, né? Ele vem com essa bolsa aqui de silicone pra você guardar o fone quando você não estiver usando, ó. Deixa eu até colocar aqui pra vocês verem como é que fica, ó. Você vem aqui, coloca assim, ó, tchan-tchan, ele fica bem protegido. É uma capa de silicone, tem um lance magnético aqui que fecha ela e você pode guardar e levar com você. Bom, Sérgio, então como é que ele funciona, né? Olha, ele tem dois botões aqui no lado direito, né? Aqui, ó, dá pra ver aí os dois botões? Tem dois botãozinhos aqui, né? Botão de mais, você aperta e segura, ele liga o fone e desliga o fone. Então tem um botão de mais e menos, então ele aumenta e diminui o volume, certo? É assim que funciona, tá? Ele também tem um botão aqui do lado esquerdo, né? No fone esquerdo, né? No condução óssea esquerda aqui, tá vendo? Esse botãozinho aqui, esse botãozinho é multifunção. Você bateu duas vezes, né? Ele vai avançar a música ou o podcast em 15 segundos, né? Se você apertar três vezes, ele retrocede a faixa ou ele retrocede 15 segundos de um podcast que você estiver escutando, certo? Quando você tá escutando música, se você aperta esses dois botões aqui, ele muda a equalização do fone. Mas isso não faz a menor diferença quando você tá escutando normalmente. Ele veio com dois tampões de ouvido, que eu até esqueci de pegar aqui, não sei onde tá. Ele veio com dois tampões de ouvido. Você colocar dois tampões de natação aqui, você muda a equalização, fica muito bom o som, né? Mas eu acho que não faz muito sentido você ficar usando aquilo lá, não. Bom, quando você liga esse fone, ele fala com você. Ele fala assim, Welcome to Aftershocks. Ele fala, bem-vindo, Aftershocks. Ele fala que tá conectado, fala, Connected. E ele também fala o nível da bateria, Battery Medium. Como ele tem um padrão Bluetooth 5.0, você consegue ver no próprio celular o nível de carga do fone, né? Ele coloca lá 100%, 90%, 80%. Você consegue ver no celular, quando você estiver usando o celular, pra usar com ele, né? Você consegue ver o nível de carga, tá bom? Sérgio, tem latência pro vídeo, né? Assistir vídeo com ele funciona? Funciona sim, é zero de latência, zero mesmo. O cara é incrível, muito bom nesse sentido. Mas eu não consigo ver vídeo com ele, porque realmente a qualidade sonora não é grande coisa. Ver um videoclipe, assim, não vale a pena. É melhor pegar um fone normal. Mas se você quer usar pra ver vídeo, não tem problema, ele, ó, latência zero. Sérgio, ele tem padrão de proteção contra água e suor? Sim, ele tem um padrão IP67, né? Então, isso quer dizer que você pode tomar bastante chuva, não vai acontecer nada com ele, você pode suar bastante com ele, como eu sou bastante, né? Eu transpiro muito. Não tem problema, né? A Aftershocks mesmo fala assim, não submerja esse fone na água. Mesmo que o padrão seja um 167, que você pode colocar até 30 centímetros, tudo... não, não. Você pode colocar até um metro por 30 minutos, né? De submergir que não vai acontecer nada. Eles não recomendam que você teste isso aí. Então, eu não vou tentar, não. O microfone dele é legal, Sérgio? Funciona super bem. Todo mundo me escutou super bem quando eu falei, tá? Isso foi muito jóia. Eu escutei muito bem a ligação, me ouviram muito bem do outro lado, mesmo em ambientes barulhentos. Vamos às considerações finais desse fone aqui? Olha, eu já sabia de antemão que eu não poderia esperar muito da qualidade sonora do fone, nem do volume. Mas, olha, eu me peguei usando muito mais esse fone do que os outros, porque eu gostei muito do fato de eu conseguir escutar tudo que está ao meu redor o tempo todo, sem nenhuma coisa, nenhum microfone que faz que eu escute isso, como alguns fones têm, né? Eu achei muito legal. Tudo bem, você abre mão da qualidade sonora e do volume, mas, cara, é muito legal poder falar bom disco, tá? Que a pessoa respondeu, por exemplo, né? Uma buzinada, alguém me xingar, por exemplo, né? Então, eu consigo me ver usando esse fone aqui nas provas, né? Tranquilo, porque as pessoas vão falar comigo, eu vou conseguir responder e não abro mão de ouvir minha musiquinha. Bom, de qualquer forma, esse fone de ouvido aqui não é barato. Tem outras alternativas aí no mercado, mas o Aftershocks é quem meio... Está triando nesse mundo aí de condução óssea há mais tempo, tá? Esse fone aqui custa 160 dólares nos Estados Unidos ou 160 euros na Europa. Não é barato mesmo, tá bom? Então, você pode esperar um amigo viajar, pedir para trazer para você, você pode usar o Grabber, pode pedir no Mercado Livre, não sei se tem, mas é isso aí. Não é barato, mas, cara, eu curti bastante esse fone aqui, tá bom? Bom, então é isso aí. Você tem algum fone de condução óssea? O que você achou? Conta aí para mim, fale aí para mim nos comentários, vamos falar sobre isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida no Ar nas mídias sociais, você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Basta você ir lá em padrim.com.br barra Corrida no Ar, que você vê lá como funciona. Você pode também se tornar membro do canal, são R$8 por mês, você já tem alguns benefícios. E é isso aí, se você assistiu esse vídeo até agora, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Fui!